Bom pessoal, mais uma vez aqui no MJ Finalaria, tá o nosso gol ali dentro, tá meio escuro mas é o nosso gol, ali fora tá o Civicão do sorteio tá, comprando o número desse Civic aqui no sorteio, o link tá na descrição, você também participa do sorteio com esse mesmo número que você escolher lá, do sorteio desse gol aqui que vai acontecer no Natal, 25 de Dezembro tá, é 40 reais cada número e você participa aí, vai ser via Loteria Federal E a entrega gratuita pra qualquer lugar do Brasil, vou te mostrar um pouquinho do que aconteceu aqui hoje, ó o Cheventão do Aparo nas ruas ali, tá dando grau nele lá agora, esse carro também daqui a um dia aí vai tá, vamos fazer um trabalho bacana nele aqui no Wolverine, tá ali o cara aqui, o responsável da oficina, dá um alô aí Wolverine, esse aí é o Wolverine que o pessoal todo fala aí, vamos lá agora, vamos lá agora mostrar um pouquinho do que foi feito ontem, vou atualizar vocês, tenta atualizar todo dia aqui o carro É, foi colocado a caixa de ar externa, certo? Foi colocado aqui, como vocês podem ver, vou colocar mais por perto aqui, depois a gente vai ajeitar isso É, uma chapa 16, uma chapa 16 aqui, ó, tá vendo aquela aqui, ó, mais clara? Ela é uma chapa 16 e vai ser soldado agora aqui por dentro e por fora, por dentro e por fora a... o assoalho e a caixa de ar, tá? Mas já foi soldado interno aqui também, não dá pra ver agora, mas já foi soldado interno, na própria chapa, como vocês podem ver, ela atravessa pra cima, tá? Ela atravessa pra cima e já foi soldado também na caixa de ar interna, tá aqui, ó, aqui ela foi soldada por dentro, ela é calçada aqui, ó, entendeu? Então o que acontece? Na hora que for colocar o macaco aqui, a hora que for colocar o macaco aqui, ela vai apoiar nessa chapa, porque ela vai apoiar na peça inteira Ou seja, tem casos aí, quem tem gol quadrado, é, já pega a dica se for fazer uma fundaria, tá? Coloca uma chapa 16 aqui pra poder fazer o apoio e não afundar Geralmente você vê gol afundado aqui, porque primeiro aqui também, os gurizada que eu acho que ficar rebaixado, bate aqui embaixo, fácil E também apoia o macaco aqui e já era Então é isso aí, ó, tá quase no jeito a parte de assoalho, de um lado, né? Falta soldar aquela parte aí, vou ter que colocar uma chapinha Fazer fora a fora a chapinha ali, pra começar o lado de lá Então o lado de cá 100% Aí pra começar o outro lado lá Nossa ferramenta aí Bacana pra poder trabalhar E já tá curtindo E é isso aí, ó Bolzão a todo vapor Vou mostrar um pouquinho aqui, não sei se eu posso mostrar, vou mostrar de longe O chevetão ali do O Palo Nas Ruas Ó Vai ser cegue a gurizada lá do O Palo Nas Ruas lá, o William Tá com esse chevet aqui também reformando Fazer fundaria, pintura aqui no Wolverine E o nosso é só fazer a fundaria, que daí a pintura que vai fazer vai ser o Zóio, né? Eu tô na dúvida Comenta aí depois Tira fora a bateria ou deixa a bateria? Cofre limpo ou cofre normal, original? Fala aí Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal Não se esquece do sorteio desse carro E daquele outro carro ali Participe aí Por apenas R$40,00 Você pode levar Um desses carros pra casa São dois sorteios, tá? O sorteio desse aqui vai acontecer assim que vender os mil números E o do Gol lá Assim que vender Assim que vender Vai acontecer no Natal De 25 de dezembro de 2019, tá? Então é isso aí, galera Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp O link tá na descrição Clica lá e chama a gente no WhatsApp Fechou? Motorhot é isso aí, galera Valeu! Obrigado!